Eu sempre achei que a próxima vez que eu viria em vídeo aqui com os senhores e com as senhoras seria Pô, o São Paulo contratou alguém, né? Aí vamos trazer os números do cara O São Paulo se classificou na Libertadores e agora? Pô, rumo a final, será que o Tricolor em pauta vai pra Montevideo? Não, eu venho aqui mais um dia sob o olhar sanguinário do Fichia, ó Do Vigia falar de mais problemas do nosso Tricolor Fala São Paulino, fala São Paulina, fala você ser humano que tá aí dando um cano no seu trampo e entrando de férias Fala você que tá dando atestado falso Fala você que teve uma lesão e simplesmente sumiu do centro de treinamento do São Paulo Hoje nós vamos contar um pouco a história do senhor Marquinhos Calazans, Marcos Calazans pra família dele, né? Essa contratação do São Paulo que foi feita em 2019 através do treinador Cuca, né? Quando o Cuca ainda estava no São Paulo, pediu Marquinhos Calazans pra diretoria Ó, esse moleque aqui, ó, joga muito, joga muito Vai no Fluminense e traz o moleque pra mim Deve ter feito nem meia dúzia de partidas pelo São Paulo Cansou de se lesionar, o São Paulo emprestou ele pra Deus e o mundo aí Último empréstimo Último empréstimo, vou falar, último empréstimo Último empréstimo dele foi para o CRB Do qual ele ficou até janeiro desse ano Ele acabou rompendo o ligamento, né? Porque ele é o único cara que rompe aquela barreira da frase Só jogador bom que machuca, né? Não, pelo visto o jogador ruim também machuca, né? Com todo respeito ao senhor Marquinhos Calazans Que eu tô achando, assim, um gênio Ele é o Carlos Kaiser dessa geração Pra quem não sabe quem é Carlos Kaiser, pesquise aí Amigo do Renato Gaúcho, fingia que era jogador e tudo mais Enfim, ele é o Carlos Kaiser do século XXI Dessa geração atual do futebol Porque é o seguinte, galera O cara estava lesionado, né? Como eu falei, ele rompeu o ligamento aí do joelho e tudo mais Passou por uma cirurgia Não sei se foi no CRB ou se foi no próprio São Paulo Acho que foi no próprio São Paulo, né? O CRB não quis ter o custo ali com o cara Tava só emprestado O atleta é do São Paulo Tem contrato com o São Paulo até 2022 Fez a cirurgia Estava no processo de recuperação E desde junho Desde junho não, me perdoe Eu não tenho a data exata Mas há alguns meses ele estava sumido do centro de treinamento da Barra Funda Ninguém achava o cara Ele meteu o Minasher Ele meteu o Minasher Porém continuou postando fotinha no Instagram Uma hora tá no Belo Horizonte Outra hora tá no Rio E recentemente em Dubai Sim O cara tá ali recebendo em dia do São Paulo Né? Em dia, né? A gente sabe como o jogador é Pode não receber hoje Mas daqui a um tempo vai receber com juros e correção monetária Estava simplesmente em Dubai Ali pagando de patrão E tudo mais E ainda teve a pachorra De colocar um story Com bonequinho assim Com emojizinho assim Então, de verdade Eu não vou nem falar aqui Da atitude ridícula desse cara Desse suposto atleta de futebol Desse suposto jogador Que ele é um atacante De 24 ou 25 anos Que não tem um gol na carreira Ele não tem um gol na carreira Até o Everton Felipe Que a gente sabe que é horroroso Tem gol na carreira O Pablo Que a gente xinga toda semana Tem aí mais de 30 gols Pelo São Paulo A gente fica puto com o Pablo Mas a gente sabe que, né? Pelo menos ele é jogador Ele põe ali a chuteira Entra em campo Perde gol Mas assim Faz merda pra caramba O Vitor Bueno também A gente xinga Fez gol contra o Grêmio Deixou o Rigoni na cara Do gol contra o Grêmio Foi muito bem contra o Grêmio E a gente xinga esses caras Mas pelo menos eles são jogadores Eles têm Eles têm o discernimento De ir lá Entrar em campo, né? Dar o seu máximo O seu suposto máximo, né? Agora o cara simplesmente sumiu E o São Paulo estuda Eu vou repetir Eu vou repetir Vocês sabem que eu sou uma pessoa Muito de boa Eu não faço aqui Né? Vocês sabem que só nos rex Às vezes quando acontece alguma merda Eu me descontrolo um pouco Mas cara O São Paulo estuda Estuda Não, mano Eu tô passando mal Eu tô passando mal O São Paulo estuda A rescisão de contrato com o cara Estuda O cara tá há meses Sem aparecer no trabalho Meu querido Por lei Você já pode dar um jeito Você já pode dar um Você já pode dar um Valeu falou pro cara Você já pode O São Paulo por lei Pode fazer isso Tem que ver lá o contrato dele Que só falta estar no contrato do cara Que ah não Ele pode sumir a hora que ele quiser Em tempos de recuperação de lesão Não tá Não tá Tem que analisar o contrato do cara Mas na boa Sumiu por uma, duas, três semanas Já faz isso E o pior é isso O cara é tão insignificante Insignificante naquelas, né? Porque o salário que ele ganha Do São Paulo Para os padrões do Brasil Para um país com mais de 14, 15, 17, 20 milhões de desempregados Nem sei qual que é o número Da última estatística Mas cara Em um país como esse O cara ganhando um salário padrão Jogador de futebol Que eu não vou ficar aqui dando números Vocês pesquisem aí Eu sei quanto é Mas não vou ficar aqui falando Porque eu não acho legal Ficar falando isso de jogador Na verdade Eu não vejo nada contra Em cobrar o jogador Pelo que ele recebe A gente fala aqui Um milhão e meio Do Daniel Alves O tempo todo Só como eu não tenho Um número preciso Do Marquinhos Calazan Eu só acho Que é 99% De certeza Que é aquilo Então eu não vou ficar falando aqui Mas o cara ganhou um salário padrão Um jogador de futebol Meteu um miacho No São Paulo E agora eu ainda deixo Eu ainda deixo a questão no ar Para os senhores Vocês acham que isso ia acontecer No Palmeiras? Que tem Crefisa Que está tudo organizadinho Ali tudo em dia Vocês acham que isso ia acontecer lá? Vocês acham que isso ia acontecer No Corinthians? Que se a torcida Gaviões Ou qualquer uma delas aí Ou qualquer torcedor aí Tromba o cara Seja no aeroporto Onde for Já não vai cobrar o cara É que o Marquinhos Calazan Conseguiu ser tão insignificante Que ele virou notícias Depois de meses Desaparecido Eu sou de uma época Que tinha jogador Por exemplo O Adriano Imperador Não ia fazer fisioterapia No Flamengo Ou no Coríntio Porque no São Paulo Ele cumpriu Mas se ele faltava em fisioterapia Qualquer coisa Ele virava notícia No mesmo dia Porque era o Adriano Imperador Era um craque Estava ali todo mundo em cima Cadê o cara? Agora o Marquinhos Calazan Eu preciso repetir o nome dele Para vocês lembrarem quem é Porque se eu falar só Marquinhos Vocês vão associar com o Marquinhos Que veio da base Que fez gol contra o Racing E tudo mais Não, eu tenho que falar de novo O nome dele Para vocês lembrarem De quem que é Marquinhos Calazan Cara, de verdade Não, eu preciso tomar uma água Eu preciso tomar uma água É um negócio que Quando eu vi ontem Eu estava tipo assim Mas esse cara não estava Na minha cabeça Ali na hora Esse cara não estava emprestado Para o CRB O empréstimo dele acabou em janeiro O cara é tão insignificante Que eu achava que ele estava emprestado Até hoje Mas não Ele teve lesão Eu lembrei da notícia Da lesão dele E tudo mais E ele simplesmente sumiu Agora como eu estava dizendo Vocês acham que isso ia acontecer Em alguns dos nossos rivais? Vocês acham que isso ia acontecer Em um Flamengo? Não iria Porque não só a torcida Como a diretoria Cobra esse tipo de atitude Dos atletas Tanto que aí Teve o zagueiro aí do Flamengo Que ficou um tempão aí Sem jogar Teve festa Teve as coisinhas aí Só o Gabigol né Que dá pra dar uma passada de pano né Mas gente De verdade Isso é um dos maiores absurdos Que eu vi Nos últimos anos Se tratando de São Paulo O jogador Sumir Não continuar tratando a sua lesão E o São Paulo ainda estudar A rescisão de contrato com ele Estudar O São Paulo estuda A rescindir com o cara O São Paulo já até era Pra ter mandado esse cara Passear Faz muito tempo Não joga nada Não conseguiu jogar Nem em time pequeno aí Que ele foi emprestado É um Usar expressão aqui Entre aspas Ladrão da bola Ele é o Carlos Kaiser Da atual geração Carlos Kaiser Vou resumir aqui Pra vocês não terem que Procurar a história Ele era amigo de jogadores Era amigo do Renato Gaúcho Amigo de vários Ex-atletas aí Dos anos 80 E era uma época Que não tinha DM Não tinha essas coisas assim Não era tão científico O futebol E o cara simplesmente Não, ele é jogador Sim, ele é jogador Falava com os jogadores ali Parceiros dele Ele é jogador Ia lá Um treino Alguma coisa Ele chegava no ouvido Do zagueiro Eu te dou tanto Pra você me lesionar Pra você dar Pra você dar Na minha canela Pra eu falar Que eu tenho Uma lesão Ia lá Consumia Recebia dinheiro Do clube Passou por um monte De clube grande Passou por time da Europa Se ele tem 5 jogos Como profissional É muito É a história Dá pra refletir Aqui no Marquinhos Calazãs Do século 21 É o Carlos Kaiser Do século 21 Gente Vocês viram Que eu não tive Dicção alguma Nesse vídeo Tô mania De dar soco No microfone Cacete Vocês viram Que eu não tive Dicção alguma Nesse vídeo Eu tô Eu tô extremamente Puto com essa notícia Eu achei Um dos maiores absurdos Que eu vi do São Paulo Nos últimos anos O cara Simplesmente sumir Da sua recuperação física Pra voltar Voltar ao trabalho Voltar a campo Pô, a galera ficou aí Pô, o Luciano Tá mó tempo sem jogar Não sei o que Mas o Luciano Tá lá todo dia Em campo Fazendo fisioterapia Não sei o que E tem uns vagabundos Da bola Como esse Marquinhos Calazão Ladrão da bola Como foi a expressão Que eu utilizei Bom, ainda hoje Às 19 horas A gente vai ter Daqui a pouco Quando você estiver vendo Esse vídeo Já vai ser perto Das 19 horas A gente vai ter A live pré-jogo De São Paulo E Fortaleza Pela Copa do Brasil E na madrugada Desta quinta-feira O react sai Para os senhores Né, da madrugada Da quarta Para quinta Diz aí O que você achou Dessa história toda Do Marquinhos Calazão Que largou 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 o futebol E virou shake Lá na Zarabia Ai, rapaziada Muito obrigado A todo mundo Que acompanhou Mais um vídeo Do Tricolor em Pauta Não esqueça De se inscrever Deixar seu like Comentar O que você achou Dessa história Que eu tô babando De raiva Nos vemos na live E também no react De São Paulo e Fortaleza Tamo junto Família Tricolor Cada uma Tricolor 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri